O que você deseja para o novo ano? Zerar as dívidas? Viajar em família? Dar um passo mais largo em direção à casa própria? Pois é, para realizar tudo isso, é preciso se organizar e se adequar à realidade. Quer garantir seus desejos? Venha se planejar para começar o ano bem financeiramente, agora no Saiba Mais! Conosco aqui no estúdio, Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. Obrigada por ter vindo. Olá Lilian, é um prazer participar do Saiba Mais. Pois é, Elvira, a gente costuma dizer que quando as coisas não dão certo é porque faltou planejamento. Daí a gente já deduz que planejar é fundamental em todos os aspectos da vida. Sim, para todos os aspectos da vida, planejamento é essencial. E na parte financeira não é diferente, pelo contrário, é essencial. Não há como dispensar o planejamento para que você tenha um bem-estar financeiro. Mesmo porque mexe com o bolso, mexe com as finanças aí que a gente tem que ficar ligado. Mexe com o bolso, mexe com todos os aspectos da vida. Bom, toda vez que a gente começa o ano, a gente costuma voltar àquele velho hábito de fazer promessas. A gente tem aquela esperança de realizar os sonhos, de ter uma vida financeira estável. Mas para que tudo isso aconteça, a pessoa realmente tem que mudar os seus hábitos de consumo. Tem que se planejar, não tem jeito. Tem que se planejar e tem que pensar nisso como uma questão importante, para não fazer um desejo de ano novo e que rapidamente é abandonado. Tem que ser no cotidiano, dia a dia, eu vou melhorando a minha forma de lidar com as finanças pessoais. Essas mudanças de hábitos têm que ser levadas em conta? Ela é essencial. Não adianta eu ter muito aprendizado sobre um determinado assunto e não ter disciplina para construir isso e essa ação passar a ser um hábito na minha vida. A mudança de comportamento é fundamental para o equilíbrio financeiro de cada um. Vamos então para a dúvida da Regina Antunes, de Cuiabá, em Mato Grosso. Quais são as dicas para se planejar financeiramente para o novo ano? Vamos para as dicas. Bom, Regina, existem muitas dicas, mas a primeira é ter uma fotografia da sua situação atual. Como que está o meu endividamento? Quais são as minhas receitas? Quais são as minhas despesas? Isso é essencial, é o básico. Eu não posso gastar mais do que eu recebo. Eu tenho dívidas, como é que eu vou fazer para lidar com essas dívidas? Qual o tempo? Qual o prazo que eu tenho? E se eu recebo, se é o fim do ano, aproveito que eu recebo o décimo terceiro para utilizar esse décimo terceiro nessa contabilidade minha. Saber se eu posso usar uma parte disso para começar a me organizar melhor. Então, você diria que a prioridade sempre é quitar as dívidas, né? Não sair gastando mais sendo que você já tem um endividamento. É importante lembrar que dívidas são... você paga por esse dinheiro, por usar... Dívida, você está usando um dinheiro que não é seu e para isso você paga um aluguel para esse dinheiro, né? Seja para o banco, seja para outra instituição financeira. Então, você tem os juros, os encargos envolvidos. Então, você está gastando porque você não esperou para consumir. Então, sim, dívidas é um elemento importante que deve ser apreciado, deve ser cuidadosamente gerido. E nesse planejamento, quais que devem ser os tópicos que devem ter prioridade? Como a gente consegue se organizar? É importante que o planejamento financeiro, ele seja feito pela família. Porque mesmo que eu seja o chefe da minha família, então eu arque com esses custos, os demais integrantes, eles vão participar disso. E se eu tenho... e se eu converso, se todo mundo entende que é preciso cortar algumas despesas ou conseguir outras receitas, conseguir definir juntos qual a prioridade para aquela família, você consegue fluir melhor, consegue desempenhar melhor aquele seu planejamento. Então, é importante que seja feito em família. E quem já está endividado, o que deve fazer? Bom, primeiro momento, pare de gastar, né? Você tem que refletir sobre o seu orçamento, sobre o seu planejamento financeiro e olhar para cada uma das suas dívidas. Se você tem mais de uma dívida, qual é o preço dessa dívida? Quanto que eu estou pagando de juros, de encargos? Qual o tempo dessas dívidas? Colocar isso tudo no papel para você visualizar e saber. Eu posso ir atrás de um crédito mais barato? Eu posso pensar em vender alguma coisa para quitar essas dívidas? Você tem que olhar, de fato, para a questão de uma forma organizada. E quem está com as contas equilibradas, ela pode já pensar em como distribuir essas finanças? Claro, se você tem as contas equilibradas, você deve pensar também em ter uma reserva para as emergências. Você tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo. Então, se você está pensando nisso, eu quero planejar, por exemplo, a formatura da minha filha. Eu estou já fazendo uma reserva para isso? Eu tenho que pensar também que eu quero fazer uma viagem de férias. Então, você tem que organizar os seus sonhos. Basicamente, a gestão, o planejamento financeiro é você pensar o que eu desejo para a minha vida e como que eu vou tornar isso realidade. E seria um bom momento, então, para os investimentos? Qual seria a melhor forma? Sempre é bom. Se você tem uma reserva, você deve pensar em investir esse dinheiro. Porque da mesma forma que quando eu tomo um crédito, tomo emprestado um dinheiro, eu estou pagando juros, quando eu tenho um dinheiro e aplico esse dinheiro em qualquer tipo de investimento, eu estou recebendo. Então, o dinheiro está trabalhando a meu favor. E isso é o melhor dos mundos. E teria um investimento mais vantajoso? Seria guardar na poupança ou investir em algum investimento mesmo, CDB, algo nessa linha? Cada tipo de investimento tem suas características, o seu prazo, a sua liquidez, o seu valor mínimo. Então, é importante que a pessoa saiba quanto tempo ela, para qual reserva, qual sonho que ela quer cumprir com aquela reserva e para ver as características da operação, do investimento que ela vai aplicar. Então, um investimento de longo prazo, se eu penso em gastar esse dinheiro em 5, em 10 anos, ele é adequado para esse caso. Mas se eu vou precisar do dinheiro daqui a dois meses, eu tenho que pensar nessas características. Para os autônomos que não têm um faturamento regular, constante, qual dica você daria para eles? Eu entendo que os autônomos, eles têm que ser mais conservadores, porque eles não sabem quando o dinheiro vai chegar, quando ele vai faturar a cada dia. Se ele tem experiência, ele vai ter uma ideia das estações. Se no começo do ano ele fatura mais, se nas férias, então ele vai ter essa previsão. Mas ele não pode, ele não acerta em cheio, ele não sabe se naquele dia, na segunda, ou na terça, ou na quarta, quanto ele fatura. Então, ele tem que ser conservador, no sentido de não se alavancar, ou seja, comprar só realmente quando ele tem certeza que ele já juntou o dinheiro e ele pode pagar. A Ariana Filadelfo, de Magé, no Rio de Janeiro, também fez uma pergunta. Vamos conferir. E se o salário não der, nem para comprar o básico, como é que fica o planejamento financeiro? No limite, né? Como fazer? Bom, Adriana, se o salário não der, você tem que pensar nessa situação, né? O que é? O seu básico está superdimensionado para aquilo que você recebe? Você está comprando coisas que não estão adequadas para a sua renda? Ou a sua renda realmente é baixa demais? E pensar na sua renda e da sua família, né? É baixa demais e você vai ter que procurar uma nova receita ou um novo trabalho, ou uma forma alternativa de, além do seu trabalho, você fazer renda, como vender alguma coisa. Então, assim, é preciso refletir. É preciso refletir porque essa situação, ela não se sustenta. E como você citou aqui, né? Esse balanço que a gente faz geral do nosso ano, do que a gente gastou, do que... Porque tem aqueles gastos costumeiros, né? Que todo mês eles vão chegar e aqueles que a gente pode fazer esporadicamente. Esse controle, o ideal seria uma planilha, sempre registrar ou só deixar na memória? Não, na memória não vai funcionar muito bem. As pessoas precisam anotar. E pode ser uma planilha, pode ser um caderno, pode ser de qualquer forma. A forma que melhor ele convier. Existem hoje muitos aplicativos para controlar as finanças. Eles também são um bom instrumento. Mas o importante é que você tenha consciência, você tenha a dimensão daquilo que você recebe e para onde vai o seu dinheiro. Para saber se você está tendo um padrão de vida além das suas possibilidades e saber, junto com a sua família, decidir o que eu posso cortar. Onde que eu posso mudar o meu perfil financeiro, o meu perfil de gastos. Isso é importante. Então, é importante também quanto botar na ponta do lápis todos esses gastos é também refletir sobre eles, né? A gente consegue aprender com esses erros do passado, digamos assim. De nada adiantaria você registrar e não refletir, né? Você ter o controle de 100% daquilo que você recebe e você gasta se você não olhar criticamente. E olha, bom, eu estou gastando muito com presentes ou com restaurantes ou estou gastando muito com transportes. Existe uma outra alternativa para eu não gastar esses valores? Sempre tem uma forma. Tem que ser criativo. Tivemos a participação de um espectador de Teresina no Piauí, o Rubens Valim. Ele quer saber. Cada idade tem uma estratégia de planejamento financeiro? Cada idade, cada contexto, você vai ter um desejo, um sonho, uma meta. Então, você fala de educação financeira para a criança, sim, mas na linguagem dela, no tempo dela. Sempre é uma criança de 5 anos, não consegue ver o longo prazo, ela consegue saber do curto prazo. Então, para os jovens, eles estão pensando em quê? Em estudo, investimento, faculdade ou uma viagem de formatura. E para aqueles que já estão mais jovens, adultos, que estão pensando em comprar uma casa, estabelecer uma família, sim, para cada um deles vai ter uma estratégia e também em instrumentos específicos que ajudam nessa orientação. E, por fim, o pós-planejamento também é fundamental, manter uma vida financeira saudável. Sim, isso é importante. Pensar em planejamento em finanças pessoais é um dever de casa para sempre. Mas, à medida que você estabelece o seu equilíbrio financeiro, você organiza as suas finanças e tem um planejamento adequado, isso vai naturalmente. Então, incorporar esses hábitos de olhar para a questão financeira como uma questão importante. Porque se ela vai mal, a vida financeira vai mal, outros aspectos da sua vida também irão mal. Então, ela é básica, ela é fundamental para você ter um equilíbrio na sua vida. Elvira, muito obrigada pela participação. O prazer é nosso. Eu gostaria de aproveitar e indicar o nosso site www.cidadaniafinanceira.bcb.gov.br Onde vocês podem acessar o nosso ambiente de treinamento e muitos materiais, cursos, dicas para você ter uma vida financeira mais saudável. Até uma próxima. E aí, gostou das dicas? Então fica a reflexão. Como você vai melhorar o seu comportamento financeiro no novo ano? Pense nisso, pois ainda dá tempo. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-964-570-37 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus